Daí pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês e olha só, tô no Walmart mais uma vez pra mostrar pra vocês só quanto que custa aparelhos de celular desbloqueado. Já que eu mostro muito aqui pra vocês quanto custa os aparelhos, mas às vezes eles vêm com contrato, nesse vídeo é só pra mostrar o celular que vocês podem comprar aqui e receber no Brasil. E pra isso eu tô deixando aqui na descrição desse vídeo também as informações da Box4World. Você pode comprar no conforto da sua casa, receber aí com o menor custo possível e claro com aquele atendimento especial. Então tá aí na descrição desse vídeo as informações da Box4World. Agora sem mais, vamos ao vídeo. Mas nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês somente nessas cardzinhos aqui ó, que em muitos mercados eles tem somente o card assim ó, que você pega esse card, vai lá na frente e paga. Nesse mercado aqui eles tem os aparelhos de celular na exposição, que fica aqui do outro lado, então eu vou estar mostrando dessa forma pra vocês, que é muito mais apalpável né? Vamos lá então. Então assim pessoal, vamos começar pelos mais baratos né? Depois a gente vai aumentando com o passar do tempo aqui no vídeo. Seguinte, aqui nós temos um Motorola, esse aqui é um E5 Play, parece ser um aparelhinho bem legal, a qualidade de imagem dele é topper, só que imagem legal gente. Aí, a qualidade de câmera com certeza não vai ser o bicho né? Ela tá fixada aqui ó, não dá pra tirar pra mostrar pra vocês. Mas, aqui a câmera frontal ó, ela tá tampando com o trequinho ali ó. Enfim, celular simplesinho, mais qualidade de imagem legalzaça, Moto E5 desbloqueado, 129 dólares e zero. Já tem esse outro aqui ó, o G6, o Motorola G6, que G6 consequentemente é melhor que o anterior. A imagem da câmera vai tá tampada, tá dando problema mais ou menos aí ó. Tá vendo até o pó que tá aqui atrás ó. Aí, tem uma câmera legal, Motorola G6 Play desbloqueado, 199 dólares gente. Olha que barato gente, configuração dele ali ó, tela de 5.7, 32 giga, 13 megapixels de câmera traseira e mais 5 de frontal. Uau, 8000 amperes, ora, muito bom mesmo, o G6 tá aqui. Já esse outro aqui é o Motorola X4, Motorola X4, bloquearam a tela dele, fez isso aqui por sacanagem gente ó. Esse aqui é o Motorola X4, tá aqui desbloqueado por 349 dólares. A configuração dele tá aqui ó, pra quem quiser saber mais, pra ver se é a mesma praticada aí no Brasil. X4. Agora, esse aqui já que quebraram, pelo jeito forçaram, essa é a sacanagem que o pessoal faz às vezes no mercado gente ó. Forçaram, serve pra puxar aqui do local. E esse modelo aqui, como eu falei, é o Z3 Play. Ia poder ligar, mas não tá nem ligando. Z3 Play. Esse aqui ele tá custando desbloqueado, 499 dólares. A configuração dele tá ali ó. Celular bem legal mesmo, 499 pila. E já esse aqui é um G6 também, Motorola G6. Que não é o G6 Play que eu mostrei anteriormente, mas sim G6. E ele tá custando 249 dólares. E dessa fila aqui por último, nós temos esse aqui ó. LG estilo 4. Vamos ver aqui. Ah, não dá pra mostrar a câmera. Ó, olha ali ó. Minha mãozinha atrás. A câmera dele é bem boa. E é de chorar gente, realmente com o preço. Olha só, quanto tá custando esse aqui. 299 dólares gente. Já desbloqueado, bonitinho. Com 32 giga. Dá pra expandir com mais memória e tal. Leitor de impressão digitais. Olha só meu dedo ali, tem uma farinha em cima. Esse ali sabe o que foi? Foi um papagaio gente. Uma vez mordei o meu dedo, fui dar um coisinha na boca dele. E ele picou meu dedo ali e arrancou um pedaço. Agora, esse aqui ó. 64 dólares. Celularzinho sem contrato. Basicão. Aqueles de flip, né? Basicão, mais telhinho colorido e tal. A operação dele tá ali ó. Bem basiquinho mesmo. Já tem esse outro aqui ó. Galaxy A10e. Não sei se é comercializado no Brasil. Mas a imagem dele é bem legal. Olha a qualidade de imagem. Animal, né? Esse aqui, ele tá custando 192 dólares. Porém, se você faz um contrato, cair pra 42 dólares. E essa é a configuração dele. Quando eu falo contrato gente, é quando você quer ficar com o celular aqui nos Estados Unidos e faz um contrato com uma operadora. Por isso que esse desconto ali ó, é de 150 dólares quando você compra no Walmart. Mas caso você não faça um contrato, você queira comprar ele pra levar pro Brasil, por exemplo. 192 dólares é o preço desse modelo aqui do Galaxy A10e. Já esse aqui é outro conhecido aí de vocês, porém é das antigas já, né? iPhone. Esse aqui é um iPhone 7. Tá desligado aqui. iPhone 7. Desbloqueado. Tá por 448 dólares. 50 dólares de desconto com 32 gigas de RAM. De RAM não. Não tem ideia, 32 gigas de armazenamento. Então, tá aí. iPhone 7. Já outro celular que é animal. Esse aqui ó, o S9. S9 pra quem não conhece, sabe que tá perdendo. É um celular muito bom e tem um preço muito bom. Acredito que ainda no Brasil esteja um preço legal também. Vou ver a câmera dele aqui. Ela tá com um contato aqui da tela. Aí ó. Tá todo doidão. A galera fuça muito gente. Dá até uma dó. Então, um celular legal mesmo. S9. E ele desbloqueado, tá por 789 dólares. E se você fizer o plano, 150 dólares de desconto. Fica aí por 689. Lembrando que você pode parcelar. Aqui ó. Em 30 meses, sem juros, por 21 dólares e 30. Então, essa é uma opção legal pra quem tá chegando também. Que é um celular muito bom. O S9 Plus. Tela maior. Tela D igualzaça. Ó. Vira a câmera. Aí ó. Selfie dele. Olha só que animal. E olha a cor do meu celular. Que louco. Aí. E eu tô meio assustador, né? Esse aqui, então, ele tá custando 109 Plus. 699 dólares desbloqueado. Ou 549. Ou paga 18 dólares e 30 por mês. Já o Galaxy S10e. Que é aquele menorzinho do S10. Aqui. Lembra muito o iPhone esse aqui. S10e. Tá custando 749 desbloqueado. Ou 599 com contrato. E o S10 Plus desbloqueado. 999 dólares. 799 com contrato. Esse aqui é um celular animal, gente. O Jones, da... Marido da Wendy's. Ele tem um... Da Wendy's. Não. Da Wendy. Ele tem um desse. E a qualidade de imagem é animal. Eu comprei agora... Esse que eu tô usando agora, né? Que é o Note 10 Plus. Caso contrário, eu ia pegar um desse aqui, ó. Celular muito bom mesmo. E aí o precinho. Barato demais, não é? Já aqui desse lado aqui tem alguns aparelhos que são bloqueados, tá? Esses aqui são bloqueados pela operadora. Tem esse aqui, ó. Tem um Alcatel MyFlip. Celularzinho basicasso, tá, gente? 29 dólares. É quebra-galho mesmo, ó. 29 dólares. Esse TCL RX, 39 dólares e 88. Esse aqui eles botaram um telinha fake, ó. Esse aqui, ó. Esse outro aqui é o Motorola E5 com 16 giga, 99 dólares. Celularzinho barataço também, ó. É um celular bonito. Eu gosto muito do celular da Motorola. Aí, que charmoso. Já esse outro aqui é o LG Premier Pro LTE. 79 dólares. Esse que não tem contrato. Ele tá dizendo que não tem contrato, mas é um plano que faz com a operadora. Mas ele tem um tipo de contrato, só que não com tempo pré-determinado, entenderam? LG Premier Pro. 59 dólares. O preço dele normal era 99. Eles fizeram agora 59 dólares. Uma promoção aí pra venda mais rápida, né? Samsung. Não, esse aqui é um Samsung, ó. Tá um aparelho errado aqui no lugar. Aqui, ó. O Galaxy J7. 99 dólares. Eu comprei um desse desbloqueado, tá? Eu paguei 200 e poucos dólares. 249, eu acho. No meu filho. Eu acho que ele usa um desse aqui, se não me engano. Ou é o J9. Sei lá, uma coisinha. Samsung Galaxy S8 com 64, 499. E esse outro aqui é o Galaxy S7 por 289 dólares. S7, ó. Aí que celular é bonitinho também. Ah, mas Anderson, tu não vai mostrar os iPhones? Vou sim, gente. É claro que tem que mostrar, senão vocês piram, né? Então é o seguinte. Eu vou começar por esse aqui, ó. Esse aqui é um iPhone XS Max. Tá aí. 1.149 dólares. Celular zazzo aí pra quem gosta de Apple. Celular topzera, né? A verdade imagem dele é legal. Não tem nem o que falar muito. Aí, ó. Fiquei até mais gato. Nossa, não era? Então, 1.149. Esse aqui. Já esse outro aqui, ó. Que é o iPhone XS. Esse aqui tá custando desbloqueado. E, ó. 1.149 dólares. Eu prefiro tela sempre maior. Como esse aqui, ó. Então, 1.149 dólares. Esse aqui. E também tem as opções aqui do plano, ó. Caso você faça pela operadora. Já esse outro aqui, ó. É um iPhone XR. XR desbloqueado. 799 dólares. E já, por último, esse outro com iPhone 8. Desbloqueado. 799 dólares. Duraçãozinha básica. Telefonezinho pequenininho, ó. Pra quem gosta de tela pequena. Vamos ver como é que vai ser o iPhone 11, né? Agora eu tô esperando aí pra ver como é que vai ser. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça. Se gostou, senta aquele dedão no like. Se inscreva no canal. Se ainda não for inscrito. Que vem muito mais novidade aí. E atingindo aí os 500 mil inscritos. Eu vou tá fazendo um pulo de paraquedas. Pra comemorar. Valeu. Até mais. E tchau, tchau. Tchau.